Bom dia, aventureiros! Hoje é dia 22 de abril. A gente está aqui, ó, no Ninho das Águias, em Nova Petrópolis, exatamente a 110 metros de altitude, em relação ao mar. Fica bem pertinho da cidade, a 8 quilômetros, 5 quilômetros de estado de chão, uma cidade de chão muito boa, excelente. E é um lugar que o pessoal de Paratente, bom, é antiga, né? O pessoal de Asa Delta primeiro deve ter feito aqui o... Limpou a mata para fazer essa rampa. Agora o pessoal de Paratente e o pessoal de bicicleta, mountain bike também está vindo aí fazer, fizeram trilha aqui em cima e em volta. Eles têm toda uma estrutura boa aqui, cobram R$ 5,00 somente de entrada. E, ó, a biruta está aí, sem vento nenhum. Mais a neblinazinha subindo aqui, a nuvenzinha escura aqui. Parquente jogando ela para cima e lá embaixo as nuvens normais. E olha isso aí, ó, toda a região de Nova Petrópolis aqui em volta. Aqui a gente está muito pertinho de Gramado, somente 54 quilômetros. Pertinho de Caxias do Sul, Bento Gonçalves. É uma cidade muito bem localizada. Aham. Lá embaixo no horizonte já tem, a gente já vê Caxias do Sul. Também é 30 e poucos quilômetros daqui. Aqui é o Vale do Caí. Vale do Caí, amor. A mão já está se informando ali do pessoal que é daqui. Tem 720 metros de altura. Ali está 110, né, a placa deles mesmo, aqui. É 320 metros de altura. Mas... Ah, lembra que a cidade está aqui? Amor. A cidade, né? A cidade vai estar aqui, mas vai estar lá. Bem mais bonito que aquela região lá. Muito mais mata do que lá. Muito mais alto também, você tem uma visibilidade maior. Quase 360 graus, se não fosse esse morro do lado esquerdo aqui. É isso aí, ó. Ninho da Águia. Aqui tem outra biruta. Mais um banquinho aqui pro pessoal poder... Sentar e ficar... Observando os intrépidos voadores. Tá aí, um esporte que eu nunca fiz e... Um dos lugares que eu gostaria de voar é lá no Rio de Janeiro. Aquela pedra da gábia lá que o pessoal faz voo duplo. Mas de asa delta, não de parapente. Eu acho a asa delta mais... Veloz, sei lá, mais... Parecendo que você está voando mesmo. A posição até que você fica também. Parapente, você fica sentado. É mais... Pode ser até mais confortável com a asa delta. Mais a mim, chama mais a atenção. Menina ali bem, tomando chimarrão dela. Aqui no Rio Grande do Sul. O pessoal não sai sem a cuia. Olha lá. Dando a volta aqui. Ali a sede deles ali, ó. Preserve a natureza. Recorre seu lixo. Todo mundo pede a mesma coisa. Estacionamento lá embaixo, bem amplo. Bora lá, está lá embaixo. Está aí, ó. Você pode vir na cidade aqui caminhando também, para fazer um exercício. Oito quilômetros, tranquilo. Só assim. Ah, lá do centro até aqui dá oito quilômetros. Quem mora na cidade quiser vir fazer. E aí? Toda a panorâmica da altura de mim lá, realmente. A gente estava lá na casa do Wilson, da Ana Carolina. Com a Luana. E passamos final de semana excelente aí, o feriado. Hoje ainda é sábado, amor? Hoje ainda é sábado ainda. Ontem à noite nós fomos numa pistaria excelente aqui de Nova Petops também. Muito boa. Você lembra o nome, amor? Não. Nenhum. Eles levaram a gente lá. Nos presentearam com o jantar. Cadê? Caxias do Esquicatilho. A farroupilha dentro da sala. A farroupilha lá. A gente não saiu aqui. Vamos visitar isso tudo agora, nosso caminho, amor. E aqui é o Vale Real Cedricinho. Fimando aquela horta enorme lá embaixo. Vamos lá, né? Um plano. Hein? Vamos passar lá? Sim. Então, para quem gosta de informação, dá uma filmadinha aqui. Fala aí sobre o Vale do Caíro. Fizendo aqui também, lógico, a propaganda deles. Melhores locais para voos lindos. E aqui é a disposição. Os locais aqui. Mas o ponto é mesmo, que é bonito mesmo, é a vista. E isso vocês têm que vir aqui para ver, porque nenhum vídeo vai mostrar a beleza do local, a profundidade do vale, a extensão das montanhas. Então, um abraço. Continuamos aí. Bora lá? E aí E aí E aí